Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem logo! Aqui! O que é isso? Ei, o que foi? Não vai Desculpa! Essa eu não esperava O que a gente faz agora? Vamos dar um jeito Mas acho que a Marlene não vai cair Espera! Ih, rapaz! A minha que ia dar merda A gente deve voltar lá de novo, né? Então provavelmente vai mostrar eles Provavelmente vai mostrar eles morrendo Serão atacados Porra, ele próprio caiu pra caralho Não aparecia Ele caiu quase no chão Ah, onde é que eu tô? Vamos... A gente já viu essa área aqui Do outro lado Ah, será que a gente vai de novo aqui, né? Fliperando? Será que a gente... Ah, merda! Não! Olha! Merda! Merda! Olha só! Olha só! Relaxa! O que estamos fazendo aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles Mais cedo saímos daqui Confere-se essa área da limpa Eu vou por aqui Dê uma olhada lá atrás Será que ela tá fazendo o caminho ao contrário? Tipo no... No passado... Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Cadê o outro, cara? Beleza Quero matar eles no... No stealth Cadê o outro? Cadê o outro? Que merda! Ah, eu acho que ele ganhou o outro Não? Tipo, será que a gente vai passar na... Na... No bagulho de fliperama de novo? Aqui no... Presente? Sei lá o que seja Porque tem um troféu que você tem que... Ganhar no Jack and Dexter Que é um jogo da Naughty Dog também A não ser que eu perdi lá Tipo... Vamos perceber Será que ele é o ultimo? Oh, cadê esse cara? Foi? Ok Estou indo buscar você, Joel Estes caras querem briga É isso que eles vão ter Vamos ver... Não tem nada Como você vai fazer isso? Acho que não deve ter nada aqui não Como é que eu não vi isso? Opa! Ah, eu não vi por trás, né? Minha placa de captura não está travando mais, graças a Deus Não sei por que ainda Mas estava travando? Mas foda-se, não está travando mais É o que importa É, essa parte aqui é mais... É... ação, tá ligado? E a outra parte é mais... É mais emoção Ação e emoção Não dá para eu pular aqui? Então vamos Acho que é isso, né? Espera São fantasmas de ter colecionado Que nem o do pingente lá, velho Se bem que é só artefato Que você tem que atirar Porque eu só estou olhando Embaixo, né? Fechado, fechado Ih, rapaz Isso aqui não é bom, não Não gosto desse arrasto de sangue Eu já estou ouvindo essa porra Eu acho que é o... Ah, será que é a continuação? Ah, cara É, um dos carinhas do helicóptero Ah, vamos ver... Como é que é o nome do bagulho? Provador de duto Tá vendo? Isso fala localização Tá congelando aqui Eu sou o último membro vivo do meu grupo E vou morrer num duto de ventilação Rigan O que esperava que eu fizesse? Fui mordido E era questão de tempo antes dela me matarem Mesmo que eu não estivesse infectado, ela disse que não ia, mas eu podia ver em seus olhos. Por que então ela ia sacar a arma? Por que diabos ela ia sacar a arma? Eu só estava falando com ela. Se ela não estava mentindo, eu não teria que acertar. Ela teria atirado em mim. Eu tenho certeza disso. Então por que ela manteve você vivo por todo esse tempo, Alice? Acho que esse é o Coffey. Não importa. Eu atirei nela, fugi, lutei e fugi daquelas coisas e no processo... Essa vez ela não está uma bosta. As suturas no meu braço se abriram. Estou sangrando até a morte. Não posso costurar de novo. Não com o braço só, não consigo dar um nó. Regan... Eu acho que é o Coffey, Larry Coffey. Ela não amputou o Alice? Será que é o Alice? Ela, eu acho que é estranho. Mas enfim, muito legal isso. Eles viram que deu certo com o negócio de esgoto lá. Muitos espertos aqui, pode falar a verdade. Uma história aqui. Ah, sabe o que eu vou fazer? Ai, velho, ei... Pega ele se fedeira! Pega ele, Skirk! Caralho. Já foi ou não acho? É, já foi Pega ele Esquece mano, bora, bora Isso Muito bem, good boy, good boy Clicker Agora, puta, eles não mataram Eles podiam ter matado um pelo menos né Fortalecer a galera Caramba, acho que eles não viram Vou ter que matar Eu posso usar a flecha como Barulho também Cadê? Tinha um aqui Um, dois Tinha um outro clicker Que tava por aqui Vê essa desgraça Vai lá Durando com headshot eu mato eles Acho né Vou tentar uma vez só Vamos descer Vamos descer Ai 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 Mais um Sul Boa Aquela parte lá Que eu comecei Lá atrás Nessa gravação Nem era tão difícil, só tinha dois carinhas né Opa Tem que tomar cuidado com o carinha que enxerga né Esses clickeram Esses clickeram Iam ficar junto Vai Esses clickeram ficar junto Vai O que ele sobe? O que ele sobe? Será que ele sobe? Ah Filho da merda ele sobe Filho da merda Filho da merda Filho da merda ele subiu ali cara O clicker não vem aqui O clicker não vem aqui Puta agora é demais Não foi eu falar Não Corre 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 Ah Ah velho Tá vendo? Eu vou matar aquele cara O Cadê os... Os colegas estão aqui Deixa eles morrerem Não Não, não O que você tá fazendo? Desgraçado velho O que você tá fazendo? Desgraçado velho Filho da puta cara Mais algum babaca? Não Não Tá bem Certeza e outro carinha Será que matou ele? É matou É isso aí pessoal Vou deixar aqui o link pro vídeo anterior E pro próximo vídeo quando ele estiver disponível Também vou deixar a lista de reprodução pra essas playthrough da DLC Left Behind Também a lista de reprodução pra mim é o playthrough de The Last of Us Caso você não tenha assistido Então é isso, se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adicione os favoritos Se você quiser mais vídeos de The Last of Us Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último me segue no Twitter Roupa BranderlineSpectro Pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera, valeu, falou!